Oh, sem orgulho, sem constipações, constipações Eu quero ser como criança Te amar, meu dia Voltar à minha inocência Acreditar em Ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Porto e independente E o risco de simples mentir Não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu amado Senhor Não posso viver Longe do Teu amado Senhor Sinto o que Jesus está passando em mim Abraça-me 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 Com Teus braços Teu amado Quero ser como criança Te amado pelo fim Voltar à minha inocência E acreditar em mim E acreditar em Ti Escuta aí, só vou fazer as boas Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Toco-me independente E o risco de simples mentir Eu quero ver Eu quero ver Não posso viver Longe do meu amor Senhor Não posso viver Longe do meu arado Senhor Não posso viver Longe do meu arado Senhor Não posso viver Longe do meu amor Senhor Não posso viver Longe do meu arado Senhor 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 Não posso viver Não posso viver Longe do meu arado Senhor Não posso viver Longe do meu arado Abraça-me Abraça-me Nome do meu arado Amor Longe do meu arado Longe do meu arado Obrigado.